Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial une empresas em mais de 100 projetos e a parceria permite reduzir custos. Olha só. Já são mais de 100 projetos cooperativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolvidos entre a Embrapi e a indústria. Um deles é essa tecnologia inédita no país voltada para o agronegócio, que permite a identificação de pragas nas lavouras por meio de drones. A experiência de participar de um projeto Embrapi foi muito positiva e nos colocou num novo patamar de tecnologia. O produto gerado foi inédito para o mercado do agronegócio. A cooperação pode ser realizada entre empresas que pertencem à mesma cadeia produtiva, que pode gerar novos produtos e processos que beneficiem todo o setor. Mas a Embrapi também aposta na união de empresas concorrentes em projetos em que dividem custos e cada um é dono da tecnologia. Ao todo, 240 empresas foram beneficiadas com os projetos cooperativos, somando 129 milhões e meio de reais em investimentos. Imagina, você tem 50% de recurso não reembolsável em parceria com o centro de pesquisa, divide custo e risco com as outras empresas. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Fortalece a sua cadeia, o seu parceiro comercial. Hoje, 48% das empresas envolvidas nas cooperações são de grande porte, 12% são médias empresas e 48% micros, pequenas e startups. A saúde e a agroindústria lideram o ranking das áreas onde há mais parcerias. O portal consumidor.gov da Secretaria Nacional do Consumidor promove soluções sem intermediários para conflitos entre consumidores e empresas cadastradas no sistema. A taxa de resolução dos problemas chega a quase 80% segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública e evita, sim, processos judiciais e administrativos. O êxito da ferramenta online chamou a atenção do governo uruguaio e um acordo de cooperação assinado este mês transfere a tecnologia da plataforma ao país vizinho. Agora, por meio desse acordo firmado, nós daremos toda a informação técnica necessária, todo o suporte e know-how para que o governo do Uruguai também possa desenvolver uma plataforma semelhante e com isso também consiga obter os resultados positivos que nós temos hoje no Brasil. A gente fica por aqui e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto